O Mundo Oferece Coisas Demais Oferece Dinheiro E Fama Oferece Poder E Materialidade Já O Universo É Diferente Não Oferece Dinheiro E Fama Não Oferece Poder E Nem Materialidade Oferece Realidades Diferentes Mundos Desconhecidos Seres Desconhecidos Relações Que Nem Imaginamos Como Podem Ser Problemas E Adversidades Desconhecidos Culturas E Tecnologias Desconhecidos O Universo É Um Ciclo Que Vai Crescendo Até Sua Plenitude Ou Dei Ou Dei Ou...